Balanço do Balaz Balanço do Balaz Balanço do Balaz Saculejo, saculejo, saculejo E me dá um som Lucas Rasta, meu brother Nós vamos entrar no balaio ali agora Circular essa BH de cabo a rabo Correndo risco no transporte público Motorista multiuso Já cairão viadutos Trocador por amor Direito com revolta Lotado na ida Mas ainda na volta Nesse balanço super faturação Quem lucra com a máfia nem anda de busão Questionado no pulão Passei minha visão Geral concordou, enxergo corrupção Balanço do Balaz Balai o que arranca, mas não vai te galar Seu motor que cavou a pé É balai o que balança, mas não cai Não me curra, não pisa no meu pé Balai o que balança, mas não vai te galar Seu motor que cavou a pé É balai o que balança, mas não cai Não me curra, não pisa no meu pé Ah, seria tão bom Se eu morasse no São Bento No Savasso, no Chieto ou no Sion Ah, seria tão bom Se eu morasse no São Bento No Savasso, no Chieto ou no Sion Eu quero ver o Zão fazer efeito Cumprir o seu papel e nos tratar com respeito Fazer efeito Tratar com respeito